Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 51 do Café Duplo. Este episódio é patrocinado pela Salsa Vive e Veste Tal Como És. Oi, bom dia, como estamos? Eu estou bem, são oito e meia da manhã, é sábado. O que? Eu sei, eu sei, estou a tentar mudar um bocadinho o horário do dia de gravação, talvez para sábado ou sexta, vamos ver como é que me dou. Como estamos? Está tudo bem? Hoje o dia vai ser pouco atribulado, mas tem algumas coisas combinadas ou marcadas, tipo daqui um bocadinho tem de ir para os escritórios para que liguem a água. É das poucas coisas que falta desse tipo de burocracias, porque ontem, muito eficientemente e para a minha grande surpresa, a luz foi ligada e foram entregar o chão, tipo tudo ao mesmo tempo. Eu passo a explicar. Para conseguirmos tratar dos contratos de água e da luz foi um 31 típico, não é? Quem já alugou algum espaço sabe o 31 que isto é. Para nós particularmente, porque o escritório tem uma morada específica e a morada é difícil de encontrar, principalmente porque é daqueles prédios que têm a morada para uma rua, mas as lojas estão na parte de trás do prédio, portanto, não para outra. Tecnicamente, a morada é uma específica, mas na realidade, para todos os efeitos práticos da coisa, é outra. Portanto, eu estou mesmo a ver que vai ser daquelas situações em que, sempre que eu der a morada no meu escritório, para entregar alguma coisa para o que é, vai sempre ser, a morada é tal, mas a entrada é pela rua tal. Eu não gosto de confissões de moradas, já agora. É tipo uma coisa muito pequenina sobre mim, mas eu não gosto de más moradas, eu só quero uma boa morada. Pelo menos a nossa casa nova, ou neste momento é literalmente só um pedaço de terra, vai ter uma boa morada. Muito simples e tudo a ponto, portanto, é bom. Já é qualquer coisa. Mas pronto, e nós tivemos esta última semana, começámos a semana passada a tentar ligar a água e a luz e estava complexo porque ou a morada não estava certa ou não tínhamos o número XPTO correto e pá, muito, muito complicado. Mas lá deu para fazer. E nós fomos comprar o chão há uma semana atrás, basicamente comprámos no sábado passado, fomos à Leroy, comprámos o chão e mandámos entregar. Que, by the way, taxa de entrega para entregar uma cena daquelas é 90 euros. Tipo, nós vivemos mesmo muito perto de um Leroy e mesmo assim pagámos uma nota preta para entregar o raio do chão, mas não interessa. Pronto, é daquelas coisas que já é tão caro, mais de 90 euros, menos de 90 euros, não vai fazer assim uma grande diferença. Por isso, pronto, tudo bem. E nós não íamos conseguir levar aquilo para o escritório. Já eram muitas caixas de chão, portanto, tinha mesmo de ser entregue. Então, eu ontem fui para a porta do prédio, para dentro do carro, porque tinha um medito da luz, que a luz ia lá entre as 8 e tipo meio-dia. Então, eu estava mais do que preparada para simplesmente ficar no carro à espera de horas e horas. Ainda não me tinham falado do chão, ainda não me tinham dito nada da entrega do chão. Tipo, eu já tinha marcado o dia, mas o senhor de lá tinha-me dito, eles vão ligar-lhe para marcar a hora. E eu, à espera disto, chega o dia, efetivamente, e não me tinham dito nada. E eu pensei, ok, isto vai ser giro, porque vou ficar o dia todo presa a este compromisso, não é? Até que, tipo, eu literalmente chego lá às 8, portanto, que era o início do intervalo da hora da eletricidade, da luz, e ligam-me de hora de roar a dizer, olhe, vamos fazer a entrega daqui a cerca de meia hora. Pode ser? E eu, oh, pelo amor de Deus, claro que pode! Então, o que é que acontece? Passa, tipo, meia hora, eu estava no carro a fazer tempo, a Maria, entretanto, chegou. Quando a Maria chega, ligam-me aos senhores do chão, um bocado baralhados com a morada, como é óbvio, como já se estava à espera, mas impecáveis, chegaram lá no instante. E há aqui um apontamento que eu queria fazer, porque o João, quando eu lhe disse que ia tratar do chão e que iam lá entregar, ele disse, bem, só se espera que eles levem para o escritório, porque o escritório é no primeiro andar, tipo, tem de subir uns degraus. E eu olhei para ele e disse, tipo, amor, óbvio que eles vão levar lá para cima. Ele, não é assim tão óbvio, porque teve uma experiência, há relativamente pouco tempo, em que, na entrega de um chão, tinham deixado literalmente à porta, tipo, praticamente na rua, o chão todo. Portanto, ele é que teve de arcar com o chão todo para o primeiro andar. Então, ele tinha isto na cabeça. E eu olhei para ele e disse, amor, não, descansa, não vai acontecer. Eles vão levar lá para cima, dê no que der. E ele, hum, está bem, ok, eu confia. Era só que eles voltavam. Então, chegam os senhores do chão, eu e a Maria, estávamos lá para abrir a porta e para os receber. E imediatamente, mal chega, porque era tipo um, vou dizer, rapaz, que tinha vinte e tal anos, eu estou tão velha que para mim, vinte e tal, é rapaz, super simpático. E outros dois senhores que estavam na carrinha grande com o material todo. E mal ele chega, eu não ouvi as primeiras palavras da Maria, porque eu ainda estava a trancar o carro quando cheguei lá ao pé, e mal chega, ele estava a olhar, olhou para as escadas. E a Maria, pois, realmente se não se importasse, e ele olha para mim, e eu olho para ele, e disse, pois sim, sim, claro, como devem imaginar, não conseguimos levar-se lá para cima. E ele, não, claro que não, nós levamos para o Marteus, obviamente, não se preocupe. E nós, tipo, oh, dá. E quando o texto, o João ficou para olhar para mim, e eu, tipo, amores, quer dizer-nos, era só o que mais me faltava. E ele, pois, pois, realmente, tens razão. Ainda bem que eu não fui, e eu, claro, se tu tivesse sido, talvez o cenário fosse diferente, mas há que tirar partido do patriarcado, não é? Aquele seim que dizem, não é o que tu podes fazer pelo patriarcado, mas sim o que o patriarcado pode fazer por ti. E, portanto, se as pequenas donzelas frágeis estão a olhar para ti com, tipo, olhinhos de Bambi, frágeis e fracas, e tipo, ai, pelo amor de Deus, que horror, este chão é tão pesado, nunca na vida ainda parte uma unha, levam as coisas lá para cima. Já para não falar que, tipo, pagou-se bem pela entrega, era bom que entregassem. Estou só a dizer isto porque ele já tinha tido a experiência em que não levaram absolutamente nada para lá de nenhum, praticamente. Portanto, existia essa hipótese. Claro que connosco isso não ia acontecer. E pronto, era o que eu lhe estava a dizer ontem, amor. Com tanta coisa que está contra nós, há alguma coisa que esteja a favor, não é? Como, por exemplo, isto. Que depois, quando se fala de feminismo, os homens dizem, ah, então vou deixar a porta aberta para ti. Tipo, como se o cavalheirismo fosse alguma coisa relacionada com feminismo e machismo. Não vamos entrar por aí porque hoje não me está a apetecer entrar pelos assuntos assim mais acinzentados. Digo só que, sim, vou tirar partido do sistema porque sou mulher. E se o facto de ser mulher me beneficia em alguma coisa, ah, podem crer que eu vou tirar partido disso, como é óbvio. Porque não tiro partido de muitas outras coisas, também pelo facto de ser mulher. Não sei como é que ligar a luz e entrega do chão virou para esta linha de conversa, mas virou e, olhem, aqui estamos. Portanto, estado da situação neste momento, como é que estamos? Estamos com o chão, claro. Chão, quer dizer, o chão está lá entregue, não está posto. E a luz está ligada. Hoje vamos ligar a água, mais daqui a um bocado. Portanto, foi assim que eu comecei esta conversa toda, porque hoje tenho de ir para lá por volta das 10 para ligarem a água e depois tenho almoço com umas amigas minhas. Portanto, esse vai ser o meu dia. E é assim que estamos. E até estou bem disposta. Por isso, pá, é ótimo. Meanwhile, grande pá, não há segue para este tema, mas é uma história que tem vindo a desenvolver-se já há alguns dias. Eu acho que eu não sei se isto está a ser só discutido no TikTok, porque eu também já vi isto a ser falado no Twitter. E eu acho que também já vi isto a ser partilhado pelo Instagram. Portanto, vamos falar. Já ouviram sobre o caso da Gabby Petito? Se ainda não, eu passo a explicar, mas deixem-me procurar qualquer coisa que tenha alguma coisa escrita para confirmar. Porque eu sei a história na minha cabeça, mas a verdade é que... Mas a verdade é que eu tenho uma memória de pais, portanto, posso não me esquecer. Eu posso me esquecer das coisas. Então, a Gabby Petito, de 22 anos, e o namorado Brian Laundrie, de 23, começaram uma... eles estão noivos, e começaram uma viagem pelos Estados Unidos em julho, exatamente. Fizeram... iam fazer tipo uma road trip, a van life, basicamente. E ela foi, ao longo da viagem, ia tirando mensagens de fotografias, ia publicar pelo Instagram. Tipo, vocês, se forem ao Instagram dela, está lá. Tem tipo a viagem toda feita pelo... que eles estavam a fazer. E, do nada, ele voltou para casa sozinho, e ela não. Tipo, não veio com ele. Por isso, simplesmente, tinha desaparecido. E este caso... Este caso é muito estranho, porque não segue propriamente a linha normal destas coisas, principalmente porque há coisas tão óbvias a acontecer, que as pessoas estão mesmo do género. Perra, mas... Hã? Porquê? Hã? Portanto, um casal foi de viagem, uma road trip pelos Estados Unidos, e, do nada, ele volta sem ela, e, tipo, é assim que estamos. Neste tipo, o prático da coisa é isto. Ela está desaparecida e ele estava em casa. Portanto, isto foi... A última vez que foi vista foi dia 24 de Agosto, a sair de um hotel em Salt Lake City. Portanto, ela foi publicando fotografias por todo lado, não sei o quê, ela estava, tipo, super ativa no Instagram, e acho que tem um feed muito consistente. Isto vai fazer sentido. Tem um feed muito consistente. Tem, tipo, captions sempre super longas e muito... A desenvolver imenso, tipo, os temas e não sei o quê, não sei o que mais. E a última fotografia que ela publicou, não sei exatamente qual é que é a data, mas acho que foi Agosto, em que ela tem, tipo, uma abóborazinha pequenina nas mãos, está a sorrir, a dizer Happy Halloween. Tipo, só isso. E um emoji, acho eu. E o que as pessoas... Uma das coisas que as pessoas acham muito estranho é, por exemplo, este post, que não tem nada a ver com o que ela tem publicado com o Halloween em si, porque, tipo, ainda era Agosto quando ela publicou... Ou quando publicaram aquilo, porque muita gente acha que não foi ela quem publicou aquilo. Outro... Entretanto, já vamos para, tipo, as teorias da conspiração, porque eu já ouvi muita coisa. E há um apontamento que eu achei, pá, tão inteligente que nem sequer me tinha passado pela cabeça. Portanto, a última vez que ela entrou em contato com os pais foi no final de Agosto e o marido, o noivo, voltou para casa dia 1 de Setembro, 10 dias antes da família dar a jovem como desaparecida. Contratou um advogado e juntamente com a família resolveu-se a falar com os investigadores. Portanto, o gajo voltou para casa sem a noiva, contratou imediatamente um advogado e, tipo, fechou-se em copas. Portanto, a polícia, que queria falar com ele e queria entrevistá-lo como pessoa de interesse neste momento, ainda não havia nada que fizesse com que ele fosse oficialmente suspeito, porque não tinham provas para isso, portanto, era simplesmente uma pessoa de interesse, não podiam prendê-lo. Nem podiam ir buscá-lo para... Tipo, não podiam fazer nada, aparentemente. Que é um bocado... Que é um bocado tipo... Seriously? Não podem? Mas, aparentemente, não podiam. Então, este tempo todo, ele esteve em casa com os pais a recusar-se a falar com a imprensa, com a polícia, ou o que fosse. Portanto, sempre que havia alguma... Alguma comunicação era feita por parte do advogado. É tudo super. É tudo super suspeito. Quem é que, inocente, faz uma coisa destas? Por isso é que está toda a gente no alvoreço com este caso, porque isto parece, literalmente, um documentário de true crime acontecer, tipo, em real time. E eu sei que... Muita gente... Bah, eu incluída, nós olhamos para isto e, obviamente, que é uma coisa tão longínqua e tão... Lá está. Parece um documentário que acabamos por ficar... Qual é que é para... Insensitized? Desensitized? Não sensíveis à situação. Parece que não é real, porque parece, literalmente, um filme, mas isto é uma situação real. E há uma família irreal a sofrer e há um noivo real que fez, claramente, alguma coisa. Portanto, isto é um bocado os factos que se passaram. Entretanto, o último desenvolvimento é que ele, o Brian, desapareceu também. Desapareceu ou fugiu, essencialmente, e que a polícia foi vista a entrar na casa dos pais por convite dos pais, porque eles ainda não tinham mandato para fazer uma pesquisa na casa. Portanto, foram convidados pelos pais para entrar, para pesquisar a casa. Portanto, esta é a última cena. E é tão estranho, porque vocês têm os pais dela a implorar. A implorar. Ao Brian, aos pais do Brian, a dizer, digam-me qualquer coisa, ajudem-nos. Quer dizer, Brian tem de saber alguma coisa e não te está a dizer, ajudem-nos, pelo amor de Deus. Pode ser o que quer que seja, mas digam-nos pelo menos. E o facto de ele ter-se fechado em copas, diz muita coisa. Se a tua noiva desaparece e tu não tens nada a ver com o assunto, não é esta a atitude. Esta não é, tipo, the way to go. Portanto, claramente, há aqui algum tipo de foul play. E depois, entramos em modo investigatório, porque, obviamente, o Reddit já está todo ele inundado de teorias e conspiração e etc, etc. No outro dia eu vi que havia... Tipo, eles tinham descoberto num grupo do Facebook. Esta malta encontra as coisas mais aleatórias. Num grupo do Facebook, uma família, uma família aleatória, que tinha estado numa zona em que eles também tinham estado. Então havia uma fotografia da família. Tipo, eles a tiraram uma fotografia normalíssima. mas que lá atrás viam alguém deitado no chão e então eles foram olhar para esse alguém deitado no chão, compararam as roupas desse alguém deitado no chão com um dos posts dela, era a mesma roupa, só que, entretanto, já foi debunked porque foi photoshopped e depois... E este mediatismo à volta do caso, por um lado, pode ser bom porque há muitos olhos postos no caso e muita gente pode prestar atenção a coisas que não prestariam de outra forma, mas ao mesmo tempo, imagino que estejam dificultar a investigação da polícia porque há mesmo muita coisa a surgir. Uma coisa que... Uma teoria que eu ouvi que pareceu... pá... e há, obviamente, é que, olhando para as fotografias da Gabi, ela tem... Portanto, a tal última fotografia da pequena abóbora, ela é loira e ela está nitidamente com o cabelo arranjado, tipo, o loiro está desde a raiz. Portanto, está desde a raiz. Portanto, o loiro foi feito há relativamente pouco tempo nessa fotografia. Mas, nas fotografias anteriores da viagem, portanto, isto é tudo ser viagem, não é? Ela tem raízes. Portanto, ninguém vai fazer uma road trip e a mãe parar para fazer, tipo, para ir ao cabeleireiro. Uma malta com um loiro daqueles ainda por cima tem o seu cabeleireiro, faz a road trip e depois trata do cabelo. Portanto, isso foi outra teoria e outra teoria que, realmente, pá, na minha cabeça faz sentido porque este é o tipo de pormenor que um homem não iria reparar. Tipo, não ia pensar nisso porque, como eles não pintam o cabelo, não têm a noção destas coisas, tem mulheres que não pintam o cabelo também não teriam. Eu, agora que pinto o cabelo, tenho a noção que raízes crescem rápido e nota-se muito. Portanto, o facto de ela não ter raízes naquela fotografia e na imediatamente anterior e todas as outras têm raiz, quer dizer que aquela fotografia não é recente. Também não faria sentido ser recente porque tem uma abóbora e é adjante, mas por mim, essa fotografia não faz sentido. Portanto, são essas as teorias mas, de momento, não há desenvolvimentos. A polícia está à procura e há aqui uma coisa específica. No dia 12 de agosto, a polícia de Utah respondeu a uma denúncia de violência doméstica que envolveu a Petito e o Laundry. Portanto, há algum historial possível, mas que, quando eles lá chegaram, nenhum deles se quis chegar à frente com nenhuma acusação formal porque estavam apaixonados prestes a casar, não sei o que mais. Portanto, nada foi feito em relação a isso. Por isso, neste momento, é assim que estamos. Foi criado, entretanto, um GoFundMe para ajudar a família nas buscas que, entretanto, já chegou aos 20 mil euros. Por isso, é assim que estamos. O caso da Gabby Petito é muito peculiar, mas a coisa que é mais estranha é o facto dele ter voltado para casa e imediatamente ter arranjado um advogado. É muito difícil acreditar que uma pessoa inocente faria uma coisa dessas, principalmente se for a noiva desaparecida. A noiva dele está desaparecida e a reação dela é fazer isso. Portanto, claramente aconteceu qualquer coisa, ele sabe qualquer coisa, tem de saber e neste momento está fugido. Portanto, que dizem desapareceu, não, está a fugir. E pelo que eu vi também, ele não tem, neste momento, como pessoa de interesse, ele não tem obrigação nenhuma de ficar em casa ou sequer nos Estados Unidos. Portanto, ele pode ir para onde quer que seja e não é legal para ele, que é só um bocado estranho também, não é? Tipo, é um bocado estranho. E é assim que estamos. Este é o caso da Gabby Petito. Portanto, digam-me o que é que vocês acham. Se já sabiam deste caso ou não, ou se têm alguma teoria que queiram juntar à sopa de teorias que já existe. Mais uma coisa que surgiu que eu achei muito estranho, mas uma cena nova que surgiu há poucos dias, que também tem uma arte de teorias de conspiração, entretanto, é a Nicki Minaj. A Nicki Minaj, deixem-me só confirmar que é a Nicki Minaj que eu estou a falar. Já sabem que eu... Exatamente. Nicki Minaj. Então, no outro dia, ela escreveu... Espera lá. Deixem-me ver... Ah, não foi no Twitter, não acho. Foi no Instagram. em que, essencialmente, por causa do Metcala, para poderem ir ao Metcala, tinham de estar vacinados. Se não me engano, acho que era essa tipo a... a exigência da parte deles, que faz todo o sentido, portanto, que estivessem fully vaccinated. E ela não foi. E... Ela... Quando lhe perguntaram sobre o assunto, ela basicamente diz eu tenho de fazer... Não tenho a vacina porque tenho de fazer a minha pesquisa, que é o que toda a gente diz. By the way, toda a gente que não apanha a vacina diz ah, tenho de fazer a minha pesquisa. Onde é que tu vais pesquisar? Ok? Onde é que está o teu expertise para pesquisar a vacina? Tu percebes alguma coisa de biologia? Quer dizer... Mas tudo bem. Ok. Tecnicamente, essa pesquisa é literalmente procurar por algum artigo que diga a vacina faz mal. Ou a vacina mete chips no vosso cérebro e pronto, dizem ah, esta é a minha pesquisa e isto é o que dizem. Mas pronto, whatever. O que ela disse foi isso. E disse ainda estou a fazer a minha pesquisa porque o meu primo acho que era o meu primo ou o marido ou uma amiga apanhou a vacina e ficou infértil. O testículo dele cresceu para o dobro do tamanho e teve de ter cirurgia. Portanto, não, eu não vou estar a apanhar a vacina sem saber os efeitos. E toda a gente olhar para aquilo e pensar Honey, Honey, meu amor, minha querida, provavelmente, e que a noiva o tinha deixado por causa disto. E toda a gente olhou para aquele género. Então, tu estás-nos a dizer que ele apanhou uma doença sexualmente transmissível e que por isso é que a noiva o deixou. Não foi porque ele apanhou a vacina e a vacina fez com que o testículo dele crescesse para o dobro do tamanho. Não. É a vacina. Claro que é a vacina. Aqui um bocadinho estamos todos a dizer que, sei lá, eu estou a conduzir, tenho um acidente na estrada e é por causa da vacina. É por causa da vacina. Já agora vamos meter todas as culpas na vacina, não é? Uau! E então, isto, pá, fez toda uma situação gigantesca porque, pá, nitidamente ela não sabe do que é que está a falar e está a dizer isto para uns milhões e milhões e milhões de seguidores dela. Pá, que é perigosíssimo. Ainda ontem vi que havia uma manifestação pró, Niki Minos. sobre isto. Porque eram os fãs dela. E tipo, malta, vocês podem, vocês podem gostar de uma cantora, de uma celebridade, do que seja, das músicas dela, da arte dela. Tudo bem. agora, tenham um pensamento crítico. Um pequeno. Pá, eu não vou mentir. Este tema é daquelas coisas que me deixam completamente louca. Na noite eu estava a ver o relatório do Batáguas e ele tinha feito, fez tipo, o assunto mais grande do mês, o tema mais grande do mês, porque é assim que se chama o segmento. Eu sei que não é assim que se diz, ele também sabe. O tema mais grande do mês era sobre os negacionistas. É pá, uau. É tudo o que eu tenho a dizer é uau. Aliás, eu recomendo que vocês passem pelo YouTube dele e vejam, acho que foi o relatório de agosto, se não me engano. Portanto, recomendo. em que ele mostra os negacionistas portugueses, é pá, vocês olham para aquilo e pensam mesmo, uau, isto é no meu país. Uau, há pessoas assim, há pessoas genuinamente assim. Ok, está bom, está, está, está fantástico. Portanto, a pessoa faz o que pode, não é? Quem, quem, quem quer proteger-se a si e aos outros apanha a vacina, quem não? e quem gosta de chamar as outras pessoas de ovelhas e esse tipo de coisas e que se acha muito inteligente quando normalmente não tem nada de jeito para dizer, pronto, olha, fica na rúbrica do batáguas porque aquilo, uau, eu nem consigo evoluir muito porque eram coisas tão estupidas para se dizer que nem dá para acreditar genuinamente. Deixo só um apontamento. Todos nós fomos vacinados quando éramos crianças. Para as mais variadas coisas. Para as mais variadas coisas. É normal. Vacinas são normais. É uma coisa normal. Dizer, vou fazer a minha própria pesquisa, eu não, eu não sei, eu não sei, eu não sei se sabes interpretar. Eu não sei que sejas cientista e, tipo, compreendas mesmo o tópico que este tópico é concordado por todos os cientistas. Ou vá, a grande maioria, porque há sempre, tipo, um médico aleatório ou um enfermeiro ou uma enfermeira aleatória que dizem ah, não, não, não é assim que funciona. Quando é, tipo, uma minoria, mas mesmo uma minoria muito pequena, portanto, quando a maior parte da comunidade médica concorda sobre um assunto, eu tendo a acreditar neles. Porque eu não estudei medicina, nem biologia, nem percebo patavina de vacinas e de vírus. Portanto, eu vou acreditar em quem passou uma vida inteira a estudar isso. Essa é a minha, é o meu pensamento. Mas nem toda a gente pensa assim. E há pessoas que acham que simplesmente porque leram um comentário no Facebook ou um artigo na internet que faz com que seja verdade. Whatever. E é isso. É assim que estamos. É sábado. Eu tenho umas coisinhas para tratar. Portanto, é isso que eu vou fazer. Acabei de receber mensagem do João. Pode ser para ele levar o cafezinho matinal, que é uma coisa que eu faço sempre todos os dias. Porque eu acordo sempre muito mais cedo do que ele. E é isso. Portanto, com isto dito, eu espero que esteja tudo bem desse lado. Espero que estejam fully vaccinated também. Portanto, já sabem, sigam-me pelas redes sociais e pelas plataformas de áudio para estarem sempre a par de todos os episódios. E por hoje é tudo. Portanto, eu espero que tenham um excelente dia. Uma excelente semana. e até ao próximo Café do Tito.